Música Não se pode dizer que sou eu não falo As palavras valem muito pouco, de onde dá força, o apetite Os homens desejam meu corpo pra saciar a sua fome Por isso eles me caçam, me devoram e me digeram Mas apesar de ser consumidos pelo apetite, é uma importante diferença entre mim e os homens Pois eu não morro de fome como eles, eu me farto com os restos que um dia foram eu Enquanto eles morrem de fome, pois não há caranguejos para tantos homens E a fome faz saltar seus olhos, deixa suas bolsagens de fracassos Então eles aproveitam que não estão em posição de ataque E arrancam meu corpo da lona como se garimpar a senhora E depois de morto, eles despedaçam meu corpo E referem marteladas e mais marteladas sobre a minha carapaça O apetite justifica piotas violências Um dia eu fui homem, mas por força de um apetite cósmico De uma mutação imprevista na escada evolutiva De uma torrente tropical sobrenatural Eu me transformei em caranguejo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.